E aí, pessoal, Timeline Tricolor tratando, claro, de reforços. Basicamente foi o que rolou nas redes sociais do Grêmio. Deverson, Gabigol, mais uma vez, teve também jogador monitorado pelo Grêmio, mas teve Jeromel e teve, claro, o jogo do Grêmio contra o time do Palmeiras. Será que Vigiaçante vem? Vamos falar nisso. Cesar Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Mas fique atento à dica que eu vou passar pra vocês agora. Você que tem algum produto e quer melhorar a qualidade desse produto, você tem na Riverprint um grande parceiro. Mais de 20 anos dominando o mercado gráfico com qualidade, com atendimento, com preço. Você tem rótulos, etiquetas, fitas de cetim, você tem todo tipo de segmento pra conversar com a Riverprint. Entre na descrição do vídeo e ali você conversa direto pelo WhatsApp da River. E com muita qualidade você vai curtir um trabalho muito legal e um atendimento personalizado pra melhorar o seu produto. Fale com a Riverprint, tem a melhor gráfica pro seu produto. Gente, vamos tratar da timeline tricolor. E o que ela representa dentro deste momento de um mercado em ebulição. Porque hoje já se falou em Davidson. E o que se disse? Que o Grêmio deve desistir do negócio se insistirem com um valor de 5 milhões de reais pra liberar o jogador. Pois é esse o preço que o Cuiabá está pedindo pra liberar o Davidson. Lembrando que o Davidson foi afastado do Cuiabá, tem a finalização do contrato dele daqui a uns meses. Ou seja, não tem motivo nenhum pro Grêmio pagar esse valor. E a informação trazida pelo Diogo Rossi é que o Grêmio não vai pagar esse valor. Então, Davidson andou pra trás. Ontem, todo mundo dizia que ele tava fechado com o Grêmio. Pois agora, isso parece ter mudado. Outra relação também que se falou, o Rafa Pfeiffer, da Rádio Guaíba, também colocou que o Grêmio mantém conversas com o staff de Gabigol. O Pfeiffer disse que a negociação é considerada complexa, mas que o clube segue tentando o Gabigol. Parece que o valor de salário gira em torno de 2 milhões por mês. Gabigol, então, segundo o Rafa Pfeiffer, seria uma das possibilidades. Outro nome que surgiu hoje é o Roberto Pereira, da Udinese. O All Sport disse que o Grêmio deve avançar num negócio mesmo que não tenha feito uma oferta oficial. O Vina, lembra do Vina? Ele está conseguindo a liberação do Al-Hams, da Arábia Saudita, se é que é assim que se diz. E ele está próximo de ser anunciado pelo Grêmio. Quem passou essa informação foi o Bruno, eu acho que é da Band, né? O Bruno da Band, Bruno Repórter, lá da Bandeirantes. E o Grêmio, então, estaria fechando com o Vina. Isso aqui, gente, cara, é a falta de criatividade complexa do Grêmio. Entendeu? Complexa não, completa do Grêmio. O Grêmio está trabalhando de um jeito que, olha, vou te dizer. Outro assunto que também entrou na pauta, o Caliel Dornelis falou do Grêmio e do Gabriel Mec. Segundo a informação do Caliel, o Grêmio está acertando os últimos detalhes do contrato. A pendência é a multa recisória. O Grêmio propôs um bilhão de reais, enquanto o staff sinalizou com cem milhões de euros. Não muda nada. Não muda nada. Eu recebi uma informação sobre isso. Tem até cláusula de jogar obrigatoriamente. Ele teria que participar de X partidas do Campeonato Gaúcho, uma coisa assim. O fato é que não foi aquela barbada toda. Porque já vamos passar abril, maio, junho, e ele não fez o primeiro contrato aí. Então, ah, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, ah, está tudo bem, está tudo bem, mas tem pendência, óbvio que tem pendência. E não é essa, né? Alguém vai pagar cem milhões de euros por ele? Ou duzentos milhões de euros? Não. Não. Entendeu? Não. Então não vamos entrar nessa linha, entendeu? Não é isso. É óbvio que não é isso. Não muda nada. Tem que ver qual é a cláusula para a saída interna, quanto ele vai receber. Lembrando, né? Quem está fazendo esse contrato aqui não é a base, é o profissional do Grêmio. É o profissional do Grêmio. Então isso também impacta, não tem dúvida. O Pedro Jeromel hoje, ele acabou fazendo uma... Concedendo uma entrevista coletiva, e nessa entrevista coletiva ele falou em... não se aposentar no final de 2024. Então eu acredito que ele deva continuar no Grêmio, imagino eu, né? Porque quem é que vai pagar pelo Jeromel o valor que o Jeromel recebe? Só o Grêmio. O jogador que vai virar 40 anos aí. Então o Jeromel deve permanecer, imagino eu, por mais tempo, né? O defensor de 38 anos falou também que o seu sucessor no Grêmio será o seu parceiro Walter Kahneman. Segundo ele, é o Kahneman que é o parceiro dele. Eu não acho que o Kahneman ser sucessor do Jeromel. O Kahneman é o Kahneman. O Kahneman tem a sua história particular no Grêmio. Não cede ninguém. Alguém vai sucedê-lo. O Kahneman tem, inclusive, o Jeromel vira o Jeromel com o Walter Kahneman. O Jeromel chegou em 2014, e a dupla lendária, ela se dá, e a ascensão e confirmação do Jeromel se dá com o Walter Kahneman. Uma dupla. Assim como foi a Dilson e Rivarola, e assim como foi Beleão e Baideck. Consideradas as três duplas mais valorizadas dessa linda história do Grêmio. Uma coisa que foi muito comentada na rede social hoje também foi o preço dos ingressos para o jogo de domingo, entre Grêmio e Juventude. R$ 180,00, se adquiridos antecipadamente, e R$ 200,00 na hora do jogo. Preço caro, né? Lembrando que o jogo contra a equipe do Palmeiras, onde o Grêmio manda, o valor do ingresso é R$ 30,00. E agora seria R$ 180,00 antecipados e R$ 200,00 no dia do jogo. É bem diferente o valor, né? Bem diferente. Outra situação que também merece a nossa ponderação, Gênesio Luiz Boa e GZH, disse que o Grêmio ainda tem preocupação com relação à liberação da Arena para o jogo do dia 13 de agosto, entre Grêmio e Fluminense, pela Copa Libertadores. E o Grêmio, de alguma maneira, já deixou claro que o estádio escolhido, no caso da Libertadores, seria o Couto Pereira. Seria o plano A, se a Arena, obviamente, não funcionar. Então, uma insegurança aqui, algo que a gente pode ponderar também. O Grêmio preocupado, sim, se a Arena vai ou não. Lembrando que a expectativa é de ter a Arena do Grêmio à disposição neste jogo tão importante para o Grêmio. Cesar, Cidade e Dia, falando de Grêmio, aqui no YouTube.